Pois é, estamos aqui de volta com mais um episódio de Resident Evil 4 Ultimate HD Edition para PC, e agora eu tive que usar uma ervinha já que eu levei uma bela de uma surra no vídeo anterior, como vocês se lembram, né? Então eu já puxo aqui a Sniper, o vendedor aqui, o camelô primo do Bin Laden, ainda está vivo, pois eu acabei salvando antes de matá-lo, né? No final do vídeo anterior. E agora nós temos aquele cara ali em cima. Pobre coitado, nem vai perceber o que o atingiu. Olha só, um espainel. Um espainel. I wonder if you can see me, Mr. Kennedy. If you even scratch her, I'll break your bones. First we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Shit. Allí está. Come, come. Esse tampinha do caramba, que parece mais um anão de jardim. Dá vontade de meter uma bicuda nele. Caramba, os malucos acertaram ali o... Pera aí. O barril. Ali está. Nossa, acertaram o próprio amigo. Ah, fodeu. Puta que pariu também, hein? Lá vem. Ah, entrei. Agora é tentar achar alguma ervinha, né? Se bem que eu tenho que pegar a TMP aqui, para destruir essas porcarias que ficam atrapalhando o caminho. É, nós temos que pegar a última, só que ela está lá em cima. Ah. Ah. Ah, bem ali, ó Se eu não me engano, eu tenho uma paradinha Não, é do outro lado Ah, era isso que eu queria Daora essa animação Com qualidade de 240p, hein Sensacional Preparação para o ritual É, se eu não me engano, eles estão falando Daquele ritual onde O Salazar vai se fundir com aquele Besouro escroto lá Que fica do lado dele Enfim Olha que malandrão Olha que malandrão Caramba Caramba Seu verme Aham, caramba Droga Filho da puta Mano Que cara Chato Ah, que beleza, hein Acho melhor eu salvar, né Beleza, então vamos tentar uma tática um tanto ousada Droga Droga Vai Vai Caramba É agora Calma aí Nada disso Agora é tomar cuidado Ali está Ali está Ali está Calma aí Calma aí Eu vou direto naquele maluco ali satanista Pera aí Matando é o cacete Pera aí Morre Ele não morre Esse seu satanismo não tem limites, cara Como assim? Calma aí Toma Mata-no Nossa, mano Calma aí Calma aí É agora Mas não param de aparecer malucos Nossa Era tudo que eu precisava, hein Morre logo O alien do caramba Droga, droga Olha que bicho bugado Seu verme Mete uma bicuda nele, Leon Você também Puta merda Acabou a minha munição Pera aí Ah, que da hora Não Era tudo que eu precisava, hein Dois malucos cegos Droga, 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 droga Droga, droga, droga Olha que bicho bugado Eita Lá vem ele Droga Tá de brincadeira, né Um já foi Ah, fácil demais Ai Foi só falar Ali está Calma aí Nossa, mano E agora, o que eu uso? Ah, eu não vou usar a Magron Peraí Peraí, tem um item de cura Lá vem ele Vamos lá, cara Olha ali Olha o sino Olha o sino Olha o sino Esse bugado Tá Ali, ó Eita Lá vem Mal pra caramba Não me dê as costas Não que seja muita coisa, né Mas melhor do que nada Outro cego também Ashley Leon Mr. Kennedy Don't you know when it's time to throw in the towel? No Leon Hmm Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this whole trick Don't fall for this whole trick How dare you No more games Kill him Kill Quickly We shall prepare for the ritual Leon You're alive So, maybe you have nine lives But it doesn't matter now, Mr. Kennedy I've sent my right hand to dispose of you Your right hand comes off? Say whatever you please Die, you world Eu nunca me canso de dar risada dessa piada Se vocês não entenderam Então, com certeza Vocês não manjam de inglês Espera aí É porque o cara que nós vamos enfrentar É o braço direito dele Ah, então Seu braço direito vai se soltar E ir atrás de mim? Enfim Mais um trocadalho da série Resident Evil, né Nossa, cara Isso deve doer Muito Mas que morcego insuportável Caramba, cara Eu sei que você é um cara muito trabalhador e tal Mas ficar Nesse lugar horroroso aqui Só pra ficar vendendo umas mugigangas Sei lá, mano Eu acho que não vale muito a pena não, né Agora é a hora Tá bom Você vende as coisas muito caras, velho Essa aqui já está completa, né Não, não Não completei Calma aí Keys, treasures Ainda faltam algumas partes Agora sim RGB Aí, beleza Ah, tem essa máscara aqui também Tem isso aqui Tem a coroa É, eu tenho que dar uma arrumada nessa minha maleta, hein Vamos ver É, por enquanto Ah, strike Calma aí Segura essa E me dá essa agora É, eu acho que por enquanto Já está de bom tamanho É, eu acho que por enquanto Eu acho que tem algum bicho querendo nos estraçalhar. Velho, o maluco enrabou até a porta. Acho melhor eu cair fora daqui. Nossa cara, você ataca com o rabo. Agora temos que esperar pelo elevador. Por favor, espere aproximadamente 4 minutos. Que da hora, hein? Nossa cara, como você é perigoso. Acho melhor você esfriar a sua cabeça. Segura essa. E morreu. Que dificuldade, hein? Aliás, eu o matei com a mesma RPG que o jogo te dá naquela parte, vocês se lembram. Sim, porque se eu ficasse comprando RPG, realmente ficaria uma coisa um tanto apelativa, né? Ficaria fácil demais, mas, já que é a única, se não me engano, que você encontra... Espera aí, tem alguma coisa aqui me inspirando a... É parece que Salazar está com dificuldade em taming... ...a américa. Salazar teve a chance. Klausel, vá pegar uma garota. É, parece que o Leon vai ter um encontro com o seu... antigo amigo. Eu acho, né, pelo menos, que ele se machucou um pouco enquanto fazia a barba e tal. É sempre uma coisa lamentável, né? Fazer a barba pode ser uma coisa bem arriscada. E aí, cara? O que é que você tem aí pra mim? Ah, isso aqui não me interessa, pelo menos por enquanto. Também não... Ah, você não tem porcaria nenhuma. Calma. Não, não, calma. Calma. Eu quero ver o que tem aqui. Tem um papel. É, mais um memorando do Luiz explicando um pouco mais sobre a história da descoberta das plagas. Acho que é isso, né? Então... Dar aquela... Salvadinha. Esse Bink, né? Eu acabei de salvar. Meu Deus do céu. Quanto salvamento. Pra que isso? Ah, a parte das minas. E aí, caras? Ah, eu pensei que eu tava com a... TMP. Era isso. Na sua cara. Peraí. Não levanta, não. Não. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Peraí. Ah. Pra lá, não tem nada. Ah, começou. Olha que bugado. Caramba. Agora eu tenho que subir. Opa. Que isso, cara? Pra que tanta agressividade? Começou. Merda. Sai fora. E larga. Nossa. E morreu. Puta que pariu. No céu tem forasteiro. E morreu. Que merda, mano. Que merda. Que merda. Ah, não. Peraí que tem munição aqui no cantinho esquerdo. Sai da frente. Vamos ver. Ah. Droga. Mas que merda também, hein. Vamos ser agressivos então. Negócio. Caramba. Negócio aqui é grosseiro. Vamos. Caramba. Essa shotgun é muito absurda. Opa, opa. Tem um maluco lá com a TNT na mão. Como se eu não tivesse uma na minha mão também, né. Ah. Tchau, tchau. Olha o cara aqui. E... Ah. Era isso que eu queria. Essa parte aqui é complicada. Peraí que tem coisa aqui me esperando. Munição. Calma. Tem mais coisa aqui? Não. Era só... Um cano brilhando. Muito bem, então. Vamos enfrentar os dois gigantes. Muito bem, então. Vai. Olha que banho gostoso. Um cano brilhando. Tem mais內�� poleo. Um cano brilha caramb Sim dirá' um trecho dá' um litro lá... Vamos ver o que eu tenho Ah Oh caramba Eu pensei que ele Eu pensei que ele ia baixar Pra aparecer aquela Criatura escrota nas costas dele É, me enganou Vamos ver se você aguenta outro então Vamos ver Finalmente hein Droga Droga Vamos sentar a sniper Vai, vai, vai Vai, vai Vê se morre né Se um já é forte pra caramba Imagine ter que enfrentar os dois realmente né Ah não Ah não, essa parte não Lá vem Lá vem É, eu acho que se eu acertá-las enquanto estão voando Todas morrem Mesmo com um simples tiro Mais algumas Cadê? Que parada Merda Cadê, 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 cadê? É, cadê? É, o pior é ter que voltar pra pegar a munição Na esquerda Muito em cima, cadê você? Ah não, ali Ah não, ali Droga Deu da puta Cadê você? Cadê você? Cadê você? Droga! É, com certeza quando eu entrar aqui, isso vai virar um vespeiro do caramba. Pera aí, tem uma erva no canto ou não? Droga, droga, droga! Droga, 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 droga! Droga, 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 dro Lá vem. Ai, caramba. Puta que pariu, puta que pariu. Como essa Striker é útil, hein? Oh, arminha boa. Sim, você não passa pela porta, você a destrói. Agora é correr. Droga, droga. Merda! Puta puta! Foi rápida demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, se eu não me engano, não tem nada escondido, né? É, isso vai na coroa. E conseguimos. Ah, uma carta da Ada. Vamos ver o que ele tem pra gente aqui. Ah, cara, dinheiro não é problema. Eu posso vender essa coroa aqui, que custa 48 mil. Isso aqui também. Acho que é o bastante, né? É, eu só esqueci do rifle, né? Uma das armas mais importantes. E também da TMP. Mas isso nós veremos em um próximo vídeo, pois estamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu. E foi.